Aqui estou mais um dia, agora sei o troço que vai, olha, parei no lugar certo, um rolo de areme, estou vindo no lugar mais uma vez, meti cola agora, apertei que dava para apertar que está escorrido, agora vou lá por dentro amarrar um areme puxando para baixo, para se caso ela não ficar firme, pelo menos, pelo menos ela vai ficar dentro do lugar que ela vai ficar, aí se vai ficar de camiseta, porque senão, olha, eu gasto umas camisetas, e daí pelo menos, se ela for desencaixar de novo, acho o perfecto size, moda que valoriza a beleza de ser você. É tudo para ajudar o irmão caminhãozeiro. Vou pegar essa preta que deu tanto aqui. E aí eu amarro o arame lá, aí com o arame amarrado pelo menos ela não vai sair do lugar, aí vai vazar, mas vai fazer ar igual. Aí, aí é um beão a menos. A menos não. Tá tudo empoeirado, encraxado, isso aqui ela vai ficar bonito. Por que que ela não botou o moletom lá? Aqueles... Tchau, obrigado. Sofrendo por casada, boiadeira. Ai, temos chegando na entrega. Aqui vou tirar os tubos de cima, né, de alumínio, tirar tudo, daí vai ficar aqueles três paletes que eu carreguei, também naqueles pequenininhos, para levar no rodonel. Pede lá, ó. Canelar para casa, sempre à noite. Ai, ai, ai. Vou puxar para casa, amanhã lavar esse caminhão, tá lentão, lavar o motor, lavar tudo. Vai entregar para o próximo motor no fim, né. Seja feliz assim como o fim. O cara, o cara fala muito ali, ah, tipo, se estressa, às vezes tu tá bravo, irritado, porque acontecem as coisas ali, tipo, de manutenção, que não é nada. Mas, cara, isso aí é... isso aí é normal. De acontecer essas coisas. Ainda mais um caminhão, tipo assim, de um ano mais baixo que minha esquina aí. O ano desse caminhão é 98. Então ele já passou algumas pela vida dele. Aí, tipo assim... Aí, toda a vida na Paulena, né, cara. Toda a vida no Nordeste. Toda a vida no Nordeste. Quando rodaram os outros motoristas. Toda a vida. Pau em pau, pau em pau. E o caminhão vai se desgastando, né. Vai se desgastando, vai se desgastando uma coisinha, vai se desgastando outra. Se não parar de fazer tudo. Tipo, fazer uma revisão, ó. O que tiver ruim trocar, ele sempre vai dar belazinho. Tem um certo no camelo desse, tipo, ó. Tem o outro, cara, o controle. De certo, ele vai fazer uma revisão toda, né. O radiador tá condenado. Tem que trocar o radiador. Tem que trocar o radiador. O radiador não ia aguentar muito tempo porque ia estragar. Muito quente. Acho que a minha entrega aqui, ó. Vou ter que parar o vídeo pra ver se é aqui. Tem mais uma da série. Pode vir pelo... 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 Como é que é? Pode vir pela localização que dá certinha. Ok. Ok, beleza. Então. Então deu bem certinha, né. Sustador! Tô carregada de coisa por... Eu não tinha visto na nota. Tá escrito bem grande aqui, ó. Rodoanel Norte. Eu nem tinha prestado atenção nesse aqui, ó. É... Tubo pro... Pro Rodoanel. Pra fazer... Como é que se diz? Pra fazer... Os viadutos. Os viadutos. Aí só que ele me mandou a localização. E daí deu do lado de... Como é que eu vou dizer? Deu do lado de cá. E eu não tenho visto do lado de lá. Tem que colocar tudo... Pra... Pra ir pro outro lado lá do Rodoanel, lá. Que daí tipo... O viaduto não tá pronto. Aí não... Ih! Ficou pro ar. Aí não... Não tem acesso? Acertado aí. Vai fazer um arzinho agora. Porque olha... A bolsa furada é foda. Aí... Você tá doido? Agora um passaporto do lado de lá. Pra entregar isso aí. E aí eu tô... Certo? Eu vou pro lado de cá. Vai dar boa. Vai dar boa. Do lado de cima. Agora arranca o passaporto do lado de lá ou do lado de cá? Ou fica atolada? Qual dos três? Nenhum, né? Cê tá doido esse óleo. Ih, doideira. A sorte que eu não lavei as rodas. Eu ia lavar as rodas ainda do caminhão. Aí eu ia ficar muito bravo aqui nesse lugar. Boerão, Lucão. Caiu o parafusinho na minha buzina. Boa, tá? Cê tá doido, cê? Cê tá doido, cê. E lá vamos nós. Guarda o pão arrependido. Vai pra cá, né? Que nem eu tava falando, Alex, ali ó. O negócio que eu tô pensando no caminhão. E agora o outro dono vai pegar. Vou mostrar que ele tem que fazer uma revisão geral nesse caminhão. Geral, 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 geral. Tem muita coisinha, né? Que é coisinha bestinha. Que deixa a gente empenhado. Muita coisinha, né? Tem muita coisinha, mãe. Cê tá doido. Aí... Certo, o carro que comprou, o que cê vai fazer lá. O radiador. O radiador já era. Tá vazando tudo pra teu lugar. Quando eu aconho o radiador, que eu a vez lá, tá cológico. O radiador é muito ruim. Tá bem ruim, bem ruim mesmo. Pensava, né? É... É... Que legal, hein? Tem que fazer um monte de coisinha. Tipo assim, é coisinha detalhezinha. Se fosse fazendo enquanto foi aparecendo os problemas, não dava coisa pior. Sem fazer isso. Isso aqui é uma traqueira. Isso é um negócio pior. Mas... É... Isso aí é uma traqueira. E aí... É... 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 É...